Olá a todos, sejam muito, muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Bem, o vídeo de hoje é os meus batons. Não, eu não tenho muitos batons neste momento, é mentira, eu tenho, pois, não vocês vão ter noção. Pronto, então, eu vou-vos mostrar os meus batons, aqueles que eu consegui encontrar e reunir numa bolsa. Então, eu tenho esta bolsinha aqui, ok, ela é assim, vocês podem adquirir-la na laptop share. E alguns dos batons também podem adquirir-los na laptop share. E então, eu vou passar a mostrar, eu vou fazer swatch na mão, ok? Então, primeiro de tudo, eu vou-vos mostrar este batom aqui da Lime Crime, que é uma perdição, vocês não têm noção. Então, o batonzinho é assim, como vocês podem ver, e ele é o Third High, vocês podem adquirir-lo na laptop share. Sinto que isto é uma réplica, vocês não têm noção, isto é uma réplica, não é o original. E então, ah, ele tem esta cor assim, magnífica, é um bordô, eu tenho mililitongos para todos os bordôs. E ele é assim. Vocês podem ver aqui, que eu vou-vos mostrar a cara. Ai, meu Deus do céu. então ele tem esta cor assim magnífica ok e ele é muito muito fixe porque ele tem brilhantes holográficos eu juro-vos, ele tem brilhantes holográficos eu não consigo mostrar-vos mas ele tem brilhantes holográficos pronto, ai, está tudo bem ok depois depois tenho este lipgloss que é um lipgloss é um liquid lipstick da Primark e ele é o número 15 e é nude, é sim os batons na Primark estão pela hora da morte pelo menos na Primark tudo isso é vida porque, epá, juro-vos aquilo é um pandemónio não há nada, tudo remexido então, quando eu comprei o batom ele vinha assim tipo, eu não sei se vocês conseguem ver mas basicamente os pelinhos estão todos, todos para trás e ele ele é mesmo um gloss morrer e eu vou misturar-vos tipo agora ele é assim estão a ver? que este pá isto parece tipo de uma mistura de candy cake estão a ver? mas em gloss ai, é espetacular que eu comprei deste batom pronto agora tem que ter cuidado para não tocar com este lado nenhum o Berry Blast que podem encontrar na Avon podem comprar-lo comigo que é super, super lindo que é o que eu estou a usar agora nos lábios mas eu faço um swatch aqui na mesma vou fazer lá do Lime Crime o que eu gosto tipo nestes batons da Avon neste exemplo do Berry Blast é que o batom é super macio é super cheiroso estão a ver? e é mate e então é espetacular ele passa ele ele é de tipo transfer estás a ver? ele transfer mesmo quando vocês bebem ou comem ele transfere mas o batom fogo é espetacular é este aqui aqui neste cantinho como vocês veem ele é muito parecido ao Lime Crime pronto depois temos o Kylie que é o Dolce K muitas das pessoas ficam às vezes ah está partida ah está partida cuidado ai porra não estou a acreditar cadê-te pôr-se o ócio não calhou ok pronto este é o Dolce K que eu utilizei o verão inteiro é assim uma coisa a terem atenção eu nas minhas fotos e em alguns vídeos eu passo sempre o Dolce K por cima de um lápis vermelho por isso ele fica mesmo ele fica mais para o tom de Pousy K ok tenham atenção a isto porque o Dolce K é um Dolce K claro claro como quem diz mas ok tenho aqui um pelo what the fuck ok é um pelo meu pronto e então eu vou passá-lo aqui na mão ele é um tom rapaz nem vos sei explicar ainda não percebi esses teclas acho que mas pronto ele é assim e ele é mate e pode encontrar algo na na L'Eve du Cher ou na Dolce pronto e ele já vai estar ah vou só aqui ser spoiler você mesmo ser spoiler spoiler há uma palete de 12 batons que é Holiday Edition da Kylie Jenner que eu vou receber brevemente e eu vou fazer uma review de todos os batons de todos os 12 batons ela está disponível neste momento na Love to Cher e na Doll Face por apenas 30 euros com os portos incluídos barra grátis o que vocês quiserem chamar mas eu vou fazer review com eles todos e os batons são lindíssimos depois tenho este batom aqui que é o Frost Frostyest que este batom é da minha mãe e este também é da Avon e este é mesmo o tom os tons que a minha mãe gosta estão a ver então eu vou agora mostrar ele é assim e ele é claro e tem muito esbrilhante é mesmo tipo género gloss porque é mesmo uma cor que a minha mãe adora de paixão ama aquilo e usa sempre por isso eu também uso às vezes mas pronto vêem ele é uma cor de rosa muito muito clarinho e tem assim uns brilhantes e é lindo de merrer pronto depois tenho um parecido que foi a Rita que me deu que é da Oriflam e é o Pure Color não mentira é da Pure Color e é Desert Rose ok e ele é assim e eu vou-vos fazer aqui um swatch ele é ainda mais claro ou seja ele nos lábios é assim como se e como se há mas ele é bonito não é mesmo pronto e ele é assim estão a ver as diferenças o Davon tem mais pigmentação do que da Oriflam eu também vendo Oriflam portanto pronto este aqui é da MAC e é o Irwin e isto não é uma réplica este é o original que a Rita me ofereceu no Natal do ano passado por acaso tenho que usar este lábio pronto eu vou fazer aqui um swatch até me dói estar a fazer um swatch com um batom que custou 20 e tal eu vou-se quer chorando este aqui em cima só pus um bocadinho pronto isto é a minha moral só se vocês quiserem me oferecer batons da MAC força com gosto pronto depois tenho este aqui da Avon Color Trend que é o Passion este também foi a Rita que me deu e este batom eu adoro este batom vocês podem comprar este batom comigo ele é coral estão a ver e a cor dele fica assim eu adoro esta cor vocês não têm emissão pronto eu também tenho aqui por acaso é assim eu sou uma coisa impressionante quando eu trabalhava na Bersk eu usava sempre 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 este batom com uma maquinagem super soft só que houve uma vez que eu esqueci-me completamente do batom e eu pensei bem eu tenho que comprar até agora um batom porque eu queria o batom tipo igual com a cor igual porque eu tinha-me esquecido e tinha que pôr porque eu tinha acabado de almoçar então eu fui à Primark e comprei este lápis aqui que eu vou agora fazer aqui o swatch ok e como vêem eu li opa fônex ele é um tom um bocadinho mais escuro do que o próprio do que o próprio lavom ou vocês veem mas pronto eu tinha que comprar opa porque eu tinha que comprar depois no outro dia opa não sei se não tem não não tem bem calma deixa eu ver se eu encontro opa por acaso ah tá aqui tá aqui no outro dia eu fui fui para para trabalhar e eu também não tinha batom e eu tinha na altura aberto a loja Wiccan não sei se vocês conhecem pronto é lá do Chevita e o que é que a Jéssica foi fazer? vai comprar mais um pronto o que é que vocês querem que eu faça mas por acaso eu nunca uso este batom nunca nunca e como vê a cor é assim pronto eu gosto de gastar dinheiro e agora tenho aqui 3 batons da mesma cor o que é isso? querem algum? não vou brincar porra custou muito depois tenho o primeiro batom que a Rita me deu que é este aqui que é da Oriflame que é da The One e é vivid pink e eu por acaso curto para este batom usado por acaso no verão e ele é mais ou menos não é da mesma cor mas é mais ou menos ok já pronto o que é que vocês querem que eu faça? pronto mais batons para vos mostrar este que é juros foi a pior compra que eu já fiz alguma vez na minha vida na Primark tipo eu queria um batom este chama-se Claret acho feo eu queria um batom desta cor Bordeaux Bordeaux ou castanho chamei lá isto é o que vocês quiserem é castanho pronto castanho de Bordeaux pá aí eu vi o batom 2 euros e eu pensei eia pá é desta eu tenho que conseguir este batom porque era mesmo aquela altura em que a Primark estava com estes batons pá e foi uma desilusão autêntica para mim quando eu pus o batom porque pá eu não sei como é que ele vai se portar aqui na mão eu vou tentar mostrar então é assim eu não gosto deste batom porque quando vocês colocam nos lábios ele é muito soft ok e ele simplesmente não seca e fica muito despigmentado e eu já fiz um vídeo com este batom e o batom fica despigmentado para carassas mesmo nos lados tem um tom que é parece que passou ali alguma coisa no outro lado fica mais compactado tipo não se percebe muito bem ok e ele não é mate ele não fica com aquele com aquele acabamento seco ele não fica não fica fica tipo brilhante estão a ver e tipo não dá tipo não gosto foi mesmo uma má compra porque provavelmente já não vou sequer utilizar este batom percebem e tipo foi mesmo uma má compra pronto se bem que ele diz mate mas esqueçam uma coisa muito importante não se esqueçam que isto aqui isto aqui é batom ele todos os batons da Primark vem com isto no fundo e isto é um batom isto é um gloss um gloss acho que foi um pronome é gloss não se esqueçam que isto é um batom ok ele vem sempre aqui no fundo mas não se esqueçam disso porque muita gente já deitou batons fora sem saber que isto era mesmo um gloss mas tem este batom que é um euro e meio que foi na altura na altura eu lembro-me que a Primark lançou estes mas lançou em vermelho e estes vermelhos eram um espetáculo mesmo um espetáculo e eu usava muito o da Rita e na altura tinha comprado um lápis vermelho que é o que eu uso agora com o do checker da Kylie e então eu decidi comprar um batom vermelho do gente e aí é agora e agora pronto este batom é um batom que cheira a cerejas e eu até usei isto com misturas ok e este batom por acaso é bom eu curto este batom mas também é a mesma coisa com o outro não é mate é tipo líquido ok pronto e este aqui também tem esta parte aqui de gloss mas eu agora não estou conseguindo tirar deixa eu ver não consigo não vou insistir pronto mais o que é que eu tenho mais para aqui tenho este batom que é o 901 da Kiko e este foi um batom que eu queria na altura porque eu queria um género do check-ay e então comprei um beige aliás foi o Pedro que me comprou este posso fazer aqui o swatch e eu usei muito no verão por acaso com a Sarah ok ele é assim um alaranjado assim dizente pronto nada a ver com o do check-ay mas era o que eu queria na altura e pronto acabou por ser mais depois tenho aqui mais três que são que são mate estes são mesmo mate esqueçam que é da Lip Gloss Matte pronto que eles são assim eu não vou fazer swatch destes três porque eu já tenho swatch swatch destes batons da Lip Gloss Matte aí no canal pronto este foi o resultado final de todos os swatch espero muito que vocês tenham gostado já sabem comentem e subscrevam façam thumbs up isso tudo sigam-me nas redes sociais tudo que vocês já sabem e pronto muitos beijinhos e até o próximo vídeo tchau tchau